Olá pessoal, eu sou a André. Olá pessoal, eu sou a Emily da equipe de imprensa jovem da MFTSO da Mara e nós estamos aqui no parquinho. Para vocês verem, a gente está aqui sentado na escada porque a gente vai falar sobre um pouco, que a gente também pode fazer um cimento aqui na escada, pôr um corrimão pela segurança, pintar, deixar colorido, uma coisa bonita. Você tem alguma opinião, André? Tem, não importa, não importa os seus amigos dele. É, porque é muito perigoso, mesmo pôr no corrimões, assim, essas coisas, é perigoso também cair, porque muitos têm muita maldade com os outros, então, obrigado e a imprensa agradece.